Ai gente, eu tô tão feliz, tão feliz, não é pelo prêmio, é por ter passado uma tarde tão diferente assistindo a live da Maricotinha, dando sorrisos, gargalhadas, como eu nunca dei na minha vida por causa da depressão. Assim ó, e fui sorteada em dois espelhos e meu Deus, assim, foi tão gratificante ver a live dela. Ela é uma pessoa iluminada, uma pessoa especial, que Deus, assim, abençoe a vida dela cada vez mais, assim, sabe? Eu não tenho palavras para agradecer. O que ela fez nessa tarde, não só por mim, eu tenho certeza que muitas pessoas depressivas assistiram a live e puderam dar gargalhadas com ela, puderam sorrir, puderam ver que a vida é melhor, sabe? O que nós estamos vivendo agora, num momento de angústia, de solidão, de não poder visitar um amigo, de não poder visitar um parente. E ela trouxe essa paz de espírito, uma paz que eu precisava. Eu só tenho que agradecer, assim, o meu nome, assim, vocês abraçem ela e beijem ela e agradeçam ela por mim. Porque pode, na segunda-feira, eu não conseguir falar com ela na regional. Eu só tenho que agradecer ela. Um beijo, muito obrigado. Os bolos estavam uma delícia. Os bolos dela, que eu comi junto com a minha família assistindo a live, estavam uma delícia os bolos. Muito obrigado. Vocês fazem realmente a diferença. Ô, querida, olha como eu fiquei feliz também em ouvir as tuas palavras tão carinhosas. Ah, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Fiquei até emocionada, sabe? Porque era isso que a gente queria realmente transmitir. Muita alegria, muita leveza, muita paz, né? Muita fé que a gente possa continuar acreditando na vida, nas pessoas. Então, a live veio realmente pra trazer bastante leveza na vida de todas as pessoas. Assim como a dona Maricotinha também, todos os dias, né? Conta um pouquinho dos seus causos, das suas andanças na internet, no Instagram, no Face, no YouTube, né? Então, é tudo um propósito de trazer muita paz, muita alegria e muito amor a todos vocês, tá? Te agradeço do fundo do meu coração. Assim, eu posso dizer, então, que com essas tuas palavras, a gente conseguiu alcançar o objetivo que era realmente trazer alegria, né? A pandaria era trazer alegria, deixar um pouco as tristezas de lado e sentir toda alegria, toda vibração, energia positiva que a gente queria passar. Então, eu acho que a gente conseguiu, né, querida? Então, que Deus te abençoe, abençoe a todos vocês com muita paz e muita, muita, muita coisa boa, tá? Um beijo da dona Maricotinha e muito obrigada pelo teu carinho. Mua!